Aqui, pra ensinar a montar uma roda, os raio, né? Pegamos uma treina pra pegar uma medição, uma medida, referência. O aro 26 1.9 tem 57 centímetros. Peguei só pra dar uma referência, tá? O que acontece é o seguinte, ó. O aro aero 26 1.9, o raio é 25 centímetros, ou seja, 250 milímetros. O que que acontece? O flange, ele tem dois lados. Um lado e o outro. O que que eu faço? Eu pego o aro, vou lá no furo da válvula e pego a referência do lado do furo do aro. Por quê? Esse flange, eu tenho que botar o furo de lá, o flange de cá, o furo de cá. Então, o que que eu faço? Eu pego o cubo, coloco nove de cima pra baixo, nove raio. No cubo, eu boto um sim e um não, um sim e um não, um sim e um não, tá? Total de nove raio. O que que eu faço? Eu vou lá na válvula, pego a válvula, pego um desses raios e vou lá na válvula. Primeiro raio. O que que eu faço? O segundo raio, eu intercalo entre três, tá? O terceiro raio sempre entre três, ó. Deixo intercalado um sim e um não, um cubo. E no aro é três. Um, dois, três. O intervalo de três, intervalo de três, intervalo de três, intervalo de três e assim vai. Um total de nove. O que que eu faço? Eu viro o aro, pego um raio, vou na válvula, no buraco da válvula, que é a minha referência. Esse raio que tá do lado aqui, ó, que foi o primeiro que eu coloquei, eu vou pegar e vou botar o raio do lado dele. Tá? Do lado dele. O torpeda é meio cartadinho mesmo. Tá, vamos lá. Consegue ver ali, licorou? Ó, consegue ver? Ó. É o raio que tá do lado da válvula. O que que eu vou fazer? Ou seja, eu tenho que botar ele aqui. Eu não posso colocar ele aqui do lado aqui, não. Como se tivesse um furinho ali, ó. Ali, ó. Então tem que ser o da reta. Eu baixo ele e venho até a válvula. Tá? O que que eu faço agora? Eu venho vindo. Eu venho fugindo da válvula. Fugindo. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar antes do quarto raio. Eu coloco aqui antes do quarto raio. Beleza? Então vamos só recapitular o detalhe da virada que é o mais importante. Pega um raio, bota de cima pra baixo, dá reta ali, ó. Antes do raio da válvula. Aqui tá a válvula e tá. Tá? Ali tá o furinho, ó. Como se tivesse um furinho aqui. Tu analisar e tá aqui, ó. O que que a gente faz? Vem puxando ele. Passa um, passa dois, passa três. Bota antes do quarto. Vamos lá agora. Como já colocamos um, só falta oito raio. Vamos colocar de cima pra baixo. Os oito que restam. Um sim e um não. Sempre lembrando no cubo. Um sim e um não. Um sim e um não. Tá? Um sim e um não. Um sim e um não. Vamos ver esse vídeo aqui, né, pessoal. Porque o pessoal tem muita dificuldade de aprender isso aqui. Eu, pra mim, isso aqui é coisa de criança. Tá, fiz. Olha o melhor. A primeira vez que eu fiz foi quando eu era uma criança. Tinha nove anos. Demorei três dias pra montar. E amanhã a gente disse assim, não é isso. E pra não montar, tu vai apanhar. Então, eu tinha um bom motivo pra montar aqui. Vamos lá. E aí, sempre assim, pessoal. Vou pegar sempre, bota um raio. Colocou no ar, ó. Pega o que tá do lado. Não pode pular lá. Não. Sempre o que tá do lado. Na sequência, tá? Ó. Sempre atrás de um. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá. O raio da virada também vai ficar entre três. Tá? Esse aqui tá o raio da virada. Um, dois, três. Aqui, tá aqui. Viu? Sempre assim. Um total de nove. Se você reparar, o raio de baixo tá um sentido. O raio de cima agora tá um outro sentido. O de cima tá sentido anti-horário. Lá embaixo tá sentido horário. Nessa posição que eu tô, né? O aro aero, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o nípel, mais conhecido como a cabecinha do raio. Enroscar na ponta de outro raio. Tá? Pra poder colocar isso. Senão não vai. O dentro não passa. Gira um pouquinho. Ah, quanto que eu tenho que enroscar? Três, quatro voltas de rosca. Não mais que isso. Tá, pessoal? O aro aero, se precisar dar uma entortadinha no raio, pra poder encaixar, pode encaixar, pessoal. Pode encaixar. Tá? Depois, na tensão, na batidinha com martelina de borracha, pra encaixar a cabeça do raio no aro, ele já vai dar tensão e vai esticar. Vai desentortar. Tá? Estamos aqui no pênalti no raio. O pênalti no raio, nosso amigo de curva, o auxiliar do Gurinder Guadena. Tá aí. Tô vendo bem. Fica por um lado. Não dá nada. Vamos pegar. Não dá nada. A gente vai voltar e volta e volta. A gente vai descarar, tu vai lá e volta de novo. Vamos lá. Tá, pessoal? O que a gente dá pra fazer é ter um coisinho melhor aqui, pra enroscar esse raio aqui. Eu não preciso muito dessas coisas. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer isso aqui. Dá uma batidinha, deixa encaixar. Pá, 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 pá. Vamos lá. O raio agora que a gente vai botar de cima pra baixo. A gente pega esse raio aqui, que são os raios internos. A gente entorna um pouquinho até mesmo no ar. Ó. Por quê? Como é com o torpedo e o furo é muito justo, a gente tem que fazer assim. A gente tem que entortar um pouquinho. Sempre lembrando, vamos colocar mais nove raios. Todos entortadinhos. Todos bonitinhos. Lembrando que isso aqui vai desentortar depois. Ó, o torpedo é... Vamos lá, vamos lá. Isso aqui, pessoal, um aro comum, que é mais fácil de colocar, eu mostro seis minutos e pouco. Um aro aero, ele é um pouco mais demorado. Tem todo esse processo de colocar a cabeça, a vida, a gente vai... Ó, vira. Vamos lá. Esse aqui é transpassado em três. O que é isso aqui é transpassado em três? Da origem dele, ele cruza por três raios. No terceiro ele cruza. Ou seja, vai botar por baixo. Nesse caso aqui. Tá. Botou o primeiro? Já vai pro segundo. Não pode pular. Primeiro, já vai pro segundo. Já coloca o terceiro e vai cruzando. Tá? E curu, pode dar um pause aí que... Agora é só aí a sequência, entendeu? Segue o bairro. Pode acabar aí. Tchau.